e é tá operada né e tá pulando agora que eu me lembrei ó meu deus do céu é muita é muita comida vamos ver isso aí é aquela parte da couve-flor cachorro vegetariano ela foi operada teve tumor aí tá de roupa não se lamber né branca e não se morder e vai vomitar que é isso um que gostoso tá numa dieta federal né não podem mais comer como comia comida de gente agora tem que comer essas coisas assim tudo virou comida agora né quando ela teve que tomar remédio botava o comprimido no meio do pão a belezura aqui botava na boca rebolava rebolava o pedaço de pão e guspia fora inteirinho comprimido é fez essas artes aí né aí tinha que comprar uma linguiça pra ela dar uma linguiça de gaúcho pra ela engolir o comprimido desperta só falta falar ela vai comer tudo isso aqui né branca ai meu deus do céu vovó que gostoso aqui meu deus ai meu deus como é gostoso como eu gosto de comer coisas que fa creca creca nos dentes eu dar o repolho ela gosta de comer o talo aquela coisa dura lá não é o não é a folha essa parte dura acho que é osso vovó eu acho que é um osso um osso de vegetal né meu deus do céu um osso de vegetal botou hoje assim chega a ser lindo dever ela comer verdura e aí